Bircef da Deer, nova Deezze do canal TRT1 que promete ser sofrida, hein, gente? Bora falar um pouquinho sobre essa história? E vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô no misto de sentimentos com essa Deezze, porque ao mesmo tempo que eu assisti ela e gostei, e me surpreendi, porque quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu achei que eu não fosse gostar, sabe? Eu assisti o primeiro episódio pra gravar um vídeo de primeiras impressões pra vocês, que é esse vídeo aqui. E na minha cabeça, eu só ia gravar o vídeo de primeiras impressões e tipo, Ah, não gostei e não vou assistir mais, entendeu? Só que, gente, eu gostei dessa Deezze. Eu gostei. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei. A grande questão é que eu não gostei do protagonista. Inclusive, eu já falei sobre isso lá no TikTok. Se você me acompanha por lá, você já sabe a minha opinião sobre essa história, sobre essa Deezze e sobre esse protagonista. Mas caso você ainda não tenha assistido o vídeo que eu postei lá, vou trazer a minha opinião pra cá também, nesse vídeo aqui de primeiras impressões. Então, assim, eu gostei da Deezze, mas eu não gostei do protagonista. E isso tá me incomodando um pouquinho. Mas vamos por partes. Vamos falar um pouquinho sobre o Beerser da Deezze. Se você ainda não assistiu a Deezze, se você quer saber do que se trata a história, se vale a pena, vem comigo que nesse vídeo a gente vai fazer um resumo, falar um pouquinho sobre o primeiro episódio, sobre os acontecimentos, sobre os personagens, naquele esquema que a gente já tá acostumado. Então, bora! Gente, botaram o Equin Merit pra ser o vilão da Deezze. Botaram o Equin Merit pra ser o vilão dessa Deezze. Eu achei isso de uma falta de sensibilidade, assim, gigantesca. Sabe por quê? Gente, botar o Equin Merit pra ser o vilão foi um golpe baixo. Só digo isso assim, entendeu? Aí eles botam o Equin Merit pra ser o vilão. O Equin Merit... Já falei que é o Equin Merit? Então, botaram o Equin Merit pra ser o vilão e botaram esse sonso, esse sem sal, sem açúcar, sem tempero, pra ser o protagonista. Como que faz? Explica pra mim. Eu estou indignada! Gente, um gostoso desse do Equin Merit, botaram o Equin Merit pra ser o vilão. Um grande gostoso, usando roupa preta, entendeu? Com aquela cara assim, ó. Como que a gente vai odiar esse homem? E a gente tem que odiar ele, porque ele tá defendendo a família dele, que é um bando de escroto. Principalmente o irmão dele. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, assim, eu brinquei, tô brincando com relação, né, ao Equin Merit, ser o vilão e tudo. Mas não dá pra gostar do personagem dele, né, gente? Mas confesso pra vocês que eu queria. Inclusive, eu criei toda uma fanfic na minha cabeça com relação ao personagem dele. Mas vamos por partes? Calma que eu tô alterada. Vamos por partes. É... Aqui nessa história, a gente vai conhecer a Yeshio. Que vai acabar entrando ali em uma dívida de sangue. Canal do governo, né, gente? Eles adoram uma dívida de sangue. Ai, Vanessa, mas o roteiro tá batido. Eu concordo. O roteiro batido, esse negócio da dívida de sangue. Mas, eu tô olhando pro lado, que eu tô dando uma resumida aqui do meu roteiro, tá, gente? Pra não esquecer dos detalhes. A Yeshio, ela vivia em Mardim. Ela vivia em Mardim, numa boa, sendo feliz, brincando ali com os cabritinhos dela, entendeu? Ela tava numa boa ali, vivendo a vida dela tranquilamente. Até que o filho de um homem muito rico, muito poderoso e muito perigoso vai acabar cismando com ela. O nome desse cara é Unau. Inclusive, ele é o irmão do Tufan, o personagem do Ekin Mardim. O filho desse cara, né, esse tal de Unau, ele vai cismar com a Yeshio. E a partir daí, a vida da Yeshio vai virar um inferno, né? Esse cara, a gente entende quem é. A gente tá lidando ali com a máfia, entendeu? Uma família perigosa. Aquela família perigosa que a gente tá acostumado, sabe? Aquela família complicada. Essa família aí. A Yeshio vai acabar conquistando, né, esse tal de Unau aí. E a partir daí, esse Unau, ele vai ficar obcecado por ela. E sim, a gente vai ter a Yeshio tendo que casar com esse homem. Entendeu? E o que acontece é o seguinte. No meio disso tudo, enquanto ela tá fugindo desse cara que tá ali obcecado por ela. Ela vai acabar conhecendo um militar chamado Ezrin. Ezrin tem um bom coração. Ele é um rapaz bondoso, um querido. Ele aparece muito pouco nesse episódio, mas a gente já entende que ele é uma boa pessoa. Ele vai ver a situação da Yeshio. Ele vai ver o que a Yeshio tá passando na mão aí desse cara que tá perseguindo ela. E ele vai roubar ela no dia do casamento. Basicamente é isso que vai acontecer. Pra ajudar ela, entendeu? Ele rouba ela no dia do casamento com a intenção de levar ela pra Istambul. Porque lá ela pode viver tranquila, longe dessas pessoas. A família dele ajuda. A ideia dele é que a família dele vai ajudar ela. Então, assim, ele rouba ela no dia do casamento. Só que, como eu falei pra vocês, a gente tá falando ali de uma família muito perigosa. Então, o noivo abandonado, os irmãos do noivo abandonado, inclusive o Tufan, que é o personagem do Wekin, vão começar a perseguir a Yeshio com o Ezrin, entendeu? Porque ele roubou a mulher no dia do casamento, gente, entendeu? Aí eles se encontram e a gente vai ter um tiroteio. A gente vai ter um tiroteio ali e o Ezrin vai acabar sendo morto. Eles matam o Ezrin, o cara que tava ajudando a Yeshio. Ela, assim, no rompante ali, né, de desespero e tudo, vestida de noivo, o cara morto na frente dela, o cara que ajudou ela, enfim. Ela pega a arma e atira de volta e ela mata um dos irmãos do noivo. E ela acaba atirando na perna do noivo dela e o noivo dela, inclusive, fica numa cadeira de rodas. E Yeshio vai presa por assassinato e ela fica sete anos na cadeia. Só que o que que acontece? Ela tava grávida. Ela tava grávida. E ela vai acabar dando à luz ali a gêmeos na prisão. Ela vai cumprir sete anos de pena. As crianças dela são criadas com ela ali na prisão. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal nesse primeiro episódio, uma coisa que eu gostei muito de assistir, que me agradou de ver, foi a forma como as crianças foram criadas. Porque, sim, elas foram criadas na prisão. Isso é desumano. Mas eu gostei muito da forma como todo mundo parece que ajudou na criação das crianças. Todas as mulheres ali na prisão, assim, eram muito bondosas com a Yeshio. Inclusive, as policiais, não são policiais, né? As carcereiras, carcereiras que falam. Enfim, todo mundo que tava ali convivendo ao redor da Yeshio, ajudou ela de alguma forma. Eu achei isso lindo. Inclusive, né, ela fica sete anos, ela é liberada. Ela cumpre a pena dela e é solta. E uma coisa que eu achei incrível é que todas as mulheres ali da prisão se uniram pra guardar dinheiro e deram esse dinheiro pra ela. Gente, eu achei lindo. Nossa, eu achei muito linda essa parte dela, sabe? Ali na prisão com as mulheres, assim. Foi bem bonito de ver. Ela vai ser solta com as crianças dela ali, né? Sete anos depois. E o Tufan já vai estar lá na porta da prisão esperando pra matar ela, pra vingar o irmão dela. Porque a dinâmica ali é essa, entendeu? Envolvendo a família do Tufan. Ela matou um dos irmãos, deixou o noivo na cadeira de rodas. Então, o Tufan vai ser o responsável por vingar, né? Pela vingança. Que é a tal dívida de sangue aí que a gente tá falando. Então, essa família muito poderosa vai ficar atrás da Yashiu pra matar ela. Pra vingar o filho que ela matou, entendeu? Tem uns policiais ali na porta da prisão que vão acabar ajudando ela. E ela vai conseguir escapar do Tufan. Então, ele não vai pegar ela ali logo de cara. A partir daí, a gente vai ter a Yashiu indo pra Istambul atrás do Yassin. Quem é o Yassin? O irmão gêmeo do Yassin. Entendeu? Do cara falecido que ajudou ela. O Yassin é tio das crianças dela. Né? Então, a gente tem ela indo aí atrás do Yassin. Pra que os filhos dela tenham uma família. Ela não tá indo interessada em dinheiro. Porque é uma família muito rica. O Yassin, ele é um jogador de futebol muito famoso. Ela não tá indo atrás do dinheiro. Ela só quer que os filhos dela tenham uma família. E, sabe? Vivam bem numa família. É isso que ela quer. E a intenção dela é levar essas crianças, né? Ali pra família do pai deles. E ela quer que eles fiquem seguros ali. Sejam cuidados e amados. Entendeu? E aí, ela vai atrás do Yassin pra tentar conseguir isso. O Yassin, como eu falei, é tio das crianças. Agora, eu vou dar um spoilerzinho aqui de leve pra vocês, hein? Um spoilerzinho de leve que já acontece nesse primeiro episódio. Gente, as crianças não são filhas do Yersin. As crianças não são filhas do militar. Elas não são sobrinhas do Yassin. O Yersin, inclusive, é casado, né? O cara que ajudou ela, o militar, ele tinha uma esposa. Então, assim, ela mente pra todo mundo que ela teve alguma coisa com ele. E que os gêmeos são filhos dele. Porque ela quer que as crianças fiquem protegidas. Mas as crianças não são filhas dele. De quem que essas crianças são filhas? Essas crianças são filhas do Unal. O noivo. E aí que a gente entra num assunto um pouquinho pesado. O Unal, como eu falei, ele ficou obcecado pela Yessin. E Yessil, né? Yessil. Eu tô falando o nome dela todo errado. O Unal fica obcecado pela Yessil. E ele vai abusar dela. Assim. E aí, ela vai engravidar dele. Dos gêmeos. Então, os gêmeos são filhos dele. E ela mente que os gêmeos são filhos do Yersin. Porque ela não quer que os filhos dela cresçam sabendo que são filhos de um estupro. Achei pesado. Enfim. As crianças não são filhas do Yersin. E esse foi o maior plot, inclusive, desse primeiro episódio. Que eu tava jurando que elas eram filhas dele realmente. A Yessin e o Yersin, assim, eles só se aproximaram como amigos. Ele viu o que ela tava passando. Ele ajudou ela. E aí, ela mente, né? Que ele é o pai dos filhos dela. Pra tentar proteger mesmo as crianças. Mas não é isso, né? Ele não é o pai. Vamos falar do Yersin. Que é, supostamente, o parzinho romântico da Yersin. Tá? O irmão, suposto tio das crianças. Que não é tio coisa nenhuma. Como eu falei pra vocês. Ele é um jogador de futebol muito famoso. Assim, enfim. Ele é famosérrimo mesmo. Assim, todo mundo gosta dele. Ele é o camisa 10 ali do time dele. Só que, gente. Com base nesse primeiro episódio. Eu achei esse personagem insuportável. De chato, assim. Ele é muito chato. Sem sal, sem açúcar. Sem tempero nenhum. A gente não teve nenhum tipo de romance. Nenhum indício de romance. Entre ele e a Yersin ainda. Inclusive, os dois se odeiam. Mas uma coisa que já ficou muito clara. Eles têm a química de duas portas. Eles têm zero química, gente. O casal protagonista, assim. Eles são o casal protagonista. Porque eles estão no pôster. Então, eu acredito que eles sejam o casal protagonista. Mas não dá. Nossa, o cara é muito chato. Muito sem sal. Não dá. Não gostei do casal. E é isso que tá. Eu não sei se eu vou continuar assistindo a Disney. Por conta disso, entendeu? Porque eu já tô passando muita raiva com esse tal desse achim aí. Insuportável, gente. Muito chato. Vocês têm uma noção? O irmão dele. O tar do Yersin. Yersin. Vocês todos acham que eu tô falando os nomes tudo errados, gente. Vocês me desculpem. Já que eu já gravei um monte de vídeo hoje. E eu tô avoada. Enfim. O irmão dele, que apareceu pouco, né? O militar. Tem mais carisma que ele. Eu gostei mais do irmão. Inclusive, fiquei chateada por ele ter morrido. Eu gostei mais do irmão do protagonista do que do protagonista. Porque o protagonista não dá, assim. Ele é muito sem sal. Nossa, gente. Ele é muito sem sal. Eu achei ele muito sem sal. E esse ator, ele tem o dom de interpretar personagem sem sal, né? Porque ele fez Jandakakus. Que é aquela série da Nalan. Lembra? E lá ele já era chato. Então, assim. Acho que esse ator, ele tem o dom de pegar personagem chato pra fazer. Enfim. A Yersin aparece na frente dele com as crianças. Falando aqui, ó. Teus sobrinhos. Ele é um escroto com ela na frente das crianças. Sabe? Ai, não consegui gostar dele, gente. Me desculpa quem gostou. Mas é pra mim. Odiei ele. Odiei a família dele. Por mim, ele não tem química nenhuma com ela. Então, por mim, ele pode ficar com aquela enfermeira. Porque tem uma enfermeira, amiga da irmã dele, que gosta dele. Por mim, ele já pode ficar com ela. Porque ele conheceu, assim. Zero química. E o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso lá pro TikTok. Se você ainda não assistiu. Ou se você já assistiu. A mesma opinião que eu dei lá, eu vou dar aqui. Eu tenho esse negócio, assim. Eu começo a assistir uma dizia turca. Se ela não vai pro caminho que eu quero que ela vá. O que eu faço? Eu crio o meu próprio roteiro. Eu crio toda uma história na minha cabeça. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Gente, na minha cabeça. A história dessa dizia seria muito mais interessante se a gente tivesse um romance entre o Tufan e a Yeshin. Como assim, né? Um romance entre os dois. Tipo, ele tá atrás dela pra matar ela. Pra vingar o irmão dele que morreu. Eu acho que ele não sabe que o outro irmão dele abusou dela, entendeu? Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse o Tufan descobrindo o que o irmão dele fez com ela. Descobrindo que as crianças são sobrinhas dele. E a partir daí, ao invés dele perseguir ela pra matar ela. Eu acho que seria muito mais incrível se ele protegesse ela. Entendeu? Tipo, ele se voltando contra a família dele pra protegê-la. Porque ele vai descobrir o que o irmão escroto dele fez com ela. E aí ele vai achar isso um absurdo. Vai ficar do lado dela. Vai cuidar dela. Vai proteger dela. Vai proteger ela. E os dois vão acabar se apaixonando. Entendeu? Esse pra mim seria o plot perfeito. E o Yeshin? O Yasil? Sei lá o nome desse cara. Que fique com a enfermeira lá com o dele. Entendeu? Sem sal, sem açúcar. Ninguém pediu ele. Ele que fique com a enfermeira. Mas a Yeshin e o Yutufan formaram um baita casal. Eu acho que seria muito interessante ele se voltando contra a família dele. E ao invés de matar ela, ele começar a se proteger ela da família dele. Entendeu? E aí no meio do caminho, eles se apaixonam. Nossa, ia ser muito foda. Enfim, essa é a fanfic que eu criei na minha cabeça. Eu vou assistir mais alguns episódios de Beerset da Dyr. Eu acho que eu vou até o episódio 5 pra ver se eu vou continuar acompanhando a Dizzy ou não. Eu sempre vou até o 5, assim. Todas as Dizzys que eu assisto, sabe? Aí se eu chegar no 5 e eu ver que eu não tô curtindo, aí eu dropo. Então eu vou até o episódio 5. Vamos ver o que é que vai dar. Mas, à primeira vista, não gostei do Yasiu, o protagonista. Achei ele insuportável. Gostei mais do Tufan. Queria o Tufan protegendo a Yeshin e não tentando matar ela. E é isso. Se vocês estão acompanhando o Beerset da Dyr, contem pra mim nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando ou não. Me acompanha lá no TikTok. A Vanessa comenta com dois asos no final. Lá eu tô comentando bastante Dizzy Turca também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo. E até a próxima. Tchau.